Bom pessoal, questão número 15 É uma questão muito importante Uma questão de história, né? Ideografia Bom, vamos lá Uma questão sobre Belo Monte A usina hidrelétrica de Belo Monte Será construída no rio Xingu No município de Vitória do Xingu Aqui o Xingu, né? Bom A usina será a terceira maior do mundo E a maior totalmente brasileira Com capacidade para 11,2 mil megawatts Ou seja, 11,2 gigawatts Os índios do Xingu Tornam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas Em Altamira, no Pará Agricultores fecharam estradas de uma região Que será inundada pelas águas da usina Que isto é dinheiro, né? Então, fim do leilão, começo da confusão 2010 Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte Estão relacionados Pessoal, inicialmente, a gente tem que ter a noção que Belo Monte vai ter que ser feito Levando-se em consideração Conservação ambiental E pressupondo também a biodiversidade do local E a sua biodiversidade Que é a maior do mundo naquela região, né? Verso o crescimento econômico Ou seja, ela é de fundamental importância para a Copa do Mundo, para a Olimpíada Só que não dá mais tempo Então ela já não é mais para isso Para a década de 20 em diante O crescimento econômico Então ela vai ser importante para o crescimento econômico do Brasil ao longo do século XXI Bom, então o Brasil está em crescimento econômico Até certo ponto E tem que conservar a parte ambiental Bom, existem peixes que só vivem nessa região Peixe zebra, por exemplo Ele só vive aqui, no rio Xingu O rio Xingu, belíssimo rio Xingu Aqui as mais do rio Xingu Vai ser represado o rio em alguma parte Bom, aqui será então Belo Monte Só para vocês terem uma ideia Aqui nós temos o rio Xingu descendo De Altamira no Pará Nós vamos ter várias represas, represamentos E esse aqui vai ser o principal No rio Xingu, então O complexo de Belo Monte Bom, a gente tem aqui aproximadamente perto então de Altamira Belo Monte, né? Uma região Amazônica Aqui, mais de perto Se a gente puder ver Olha só A gente tem então a importância do reservatório Vão ser várias barrais Aqui o município de Vitória do Xingu Nós vamos ter vários canais Represados E o sítio de Belo Monte, tá? Então você tem Um reservatório que vai ser aqui, né? Então, muito importante que a gente saiba exatamente onde fica Região Norte do Pará, né? Aqui é uma vista de um projeto Tá? Mostrando, então, no Google aqui Como será a represa No Xingu Represamento Isso é fictício Dos índios brasileiros Foi já deputado federal Foi o primeiro deputado federal de origem Dentro de Brasília Então, tem todo um histórico Aqui, também a análise da Calha O reservatório do Rio A barragem, então Principal Será aqui nessa região Tá? Uma foto de satélite desenhada Então, nós temos aqui Os grandes reservatórios Várias barragens ao longo do Rio O que vai mudar um pouco O curso do Rio E vai mudar Toda a mecânica dos peixes Toda a migração dos peixes da região Mas O Brasil é fundamental Essa usina Então, existem prós e contras Como qualquer atividade econômica Etaipu também tem problema Toda a construção tem problemas Mas Para o Brasil não parar E a região norte continuar crescendo E a região sudeste, centro-oeste Centro-sul do país É fundamental Que busque-se, então Uma necessidade de equilibrar E compatibilizar O investimento No crescimento do país Com os esforços de conservação No futuro Esperamos que não mais Precisamos degradar Tanto um rio Para fazer energia No futuro A gente possa usar Energia eólica Em alta escala Em alta escala Energia solar Em alta escala E outras energias Do hidrogênio Por exemplo Que virão Nas próximas décadas Mas ainda não é Uma realidade do Brasil E realmente Há necessidade De se fazer Essa usina Mesmo Ela vai ser a terceira Do mundo E ela vai Dar energia Para boa parte do Brasil Ela vai ser Redistribuída Para todo o Brasil Então Não é para embelezar Não é para agradar Uma cidade como Belém Só Que é extremamente importante Ou as regiões Do lado do Pará Sim Para energia Para o país Não parar E não ficar na pagão Então Não quero ser Como é que fala Polêmico Mas É uma necessidade Do país A gente vai ter que discutir Então Como que essa necessidade Ela vai ter O máximo De eficiência Então Aí sim É a palavra correta Agora Não fazer A gente está incorrendo Também numa irresponsabilidade Com as próximas gerações Tá Porque nós Não temos tecnologia Ainda Temos dinheiro Mas não temos tecnologia O governo O governo está cheio da grana Para a gente implementar isso De forma rápida Demoraria Quase uma dezena de anos E isso Acarretaria Num problema certo Para o país Acredito que seja A última grande usina Feita no Brasil Tá Grande abraço Estudem bastante Sobre esse tema Eu me posicionei No sentido De mostrar os dois lados Tá Eu tenho Algumas Análises Pessoais Eu acredito Que o Brasil Tem que fazer usinas Ainda Nós não temos capacidade Para fazer outra coisa Seria melhor Do que usar usinas nucleares E Eólica e solar Ainda não é uma realidade Plausível É muito bonito A gente falar Por que que não põe eólica Solar Ela é cara Vai sair mais cara Do que a usina De Belo Monte Tudo bem A gente poderia pagar Mais caro Mas Será que vai dar tempo De fazer O problema O problema é bem complicado Bem complexo A prose Contra dos dois lados Eu acho que o grande impacto Mesmo é para as Populações ribeirinhas E os índios Que estão ali há milênios Acho que realmente Tem um grande prejuízo Para a Amazônia Nesse caso sim Sem dúvida nenhuma Mas eu acho que a engenharia moderna Ela está pronta Para também responder E tentar fazer a usina Mais ecologicamente correta Do mundo até hoje Esse é o grande dica Grande abraço Para vocês Assunto extremamente importante Para o presente e futuro Do país Grande abraço Tchau, tchau Até lá